Música romântica Luz, câmera, ação Que se encaixa com The Love O amor, fala mais alto Me abraça e fique aqui Se for embora eu morro aos poucos Confesso, não vivo sem ti Não me canso, meu desejo é você Presente que Deus deu pra mim Quero seguir vivendo esse sonho Vem, vem ser feliz De janeiro a janeiro Eu quero estar contigo Jamais vou me cansar nessa paixão Ser o teu amor, o teu desejo proibido Saciar toda paixão Só eu sei O quanto eu te amo Amor, só eu sei Me dar a tua mão Vou te mostrar o segredo do amor Te dar meu coração Vou te mostrar a verdade, o que eu sou Quero você só pra mim Só pra mim Só pra mim Música nova de Aero Poeta Vem comigo